A delação de executivos da JBS à Procuradoria da República que abalou o mundo político do país na semana passada continua a fazer estragos e traz novas revelações do pagamento de propina a políticos nos estados. Na sexta-feira, a TV Liberal mostrou o vídeo da delação premiada de um dos diretores da JIF, controladora do frigorífico JBS. Este diretor disse que a empresa pagou 35 milhões de reais em propina para comprar o apoio de senadores do PMDB para a eleição de Dilma Rousseff em 2014. Entre os citados está o senador Jader Barbalho, do PMDB do Pará. Agora, em um novo trecho da delação a que tivemos acesso, o mesmo executivo, Ricardo Saúde, detalha como foram distribuídos os valores aos senadores e afirma que parte do dinheiro da propina bancou a campanha de Hélder Barbalho ao governo do estado do Pará. Oito milhões para o Jader Barbalho e aqui eu quero explicar que os oito milhões do Jader Barbalho, se o senhor me permite, na verdade são seis milhões para ele e ele fez o que ele bem entende lá e dois milhões aqui, 980, foi para o Hélder Barbalho. Para o filho dele? Para o filho dele, né? Então está aqui, que está nos meus anexos todos aqui explicando como que foi. O Jader Barbalho, seis milhões, sendo que aí eles doaram depois mais dois milhões, três milhões para o Hélder Barbalho. Mas eu entendo aqui que esses oito milhões e 980, o Jader direcionou todo para o filho dele, que era candidato ao governo do Pará. O senhor quer que falasse as notas aqui ou não? Não, só as empresas, os valores das empresas, precisa-se falar a data. Um milhão foi para o PMDB do Diretório Estadual, lá do Pará, carimbado para o Hélder. Um milhão para o PMDB do Diretório Estadual, carimbado para ele também. Notas cais. Dois milhões em 2 milhões em 2 de 9 de 14, da CB Construtoria Empresarial. Dois milhões em 9 de 9, isso aqui é uma coisa que eu senti até mal receber isso aqui, em viu transporte. É transportar a carga por Rio. Nós nunca transportamos uma carga pelo Rio. E quem levava tudo isso lá, é bom que deixe claro, com quem eu negociava era com o... Esse que virou ministro agora, deram um cargo para ele, secretário dos portos. É o... Ele está até citado aí na Lava Jato. É o... O que o senhor lembra dele? É, eu lembro o nome dele. É o que é hoje... Hoje ele é secretário dos portos. Secretário dos portos. Ah, já é o governo de se chama ali. E 1 milhão, que segundo eles foi 980 mil, entregue por André Gustavo em dinheiro vivo. Que também é pro... Foi pro... Quem que é o quebra-faca desastro? É o... Mas antes do envio transporte, tem outra nota aqui. Tem, eu falei... 2 milhões para um escritório de... Bentes e Bentes Advogados Associados. Bentes e Bentes Advogados Associados. Conhece esse escritório? Nunca vi na... Só assinei a nota como coisa, um contrato fictício, nota falsa e tudo. Tá. Aí teve esse 980 mil entregue em espécie pelo André Gustavo. Ele entregou pra quem? Pro... Eu quero lembrar... Se eu me dar um espaço pra lembrar o nome desse que virou-se ministro agora... Maurício Muniz Barreto? Não, não, não. É o... Ele foi senador quando o Jader voltou a ser governador. Ele era o suplente do Jader. Não, pera que eu lembro, rapidinho. Só... Luiz Otávio. Hã? Luiz Otávio. Luiz Otávio. Luiz Otávio. Desculpa, eu lembrei e falei alto. E o Luiz... Então quem é o Luiz Otávio? Só esclarece pra gente, é o nome que o senhor estava querendo lembrar, mas qual é a relação dele? O Luiz Otávio é que levava as notas pra mim, pra mim fazer os pagamentos, as notas frias. Ele era o... Ele era o interlocutor do Jader. O Jader com vocês. Comigo, é. Tá. Em nota, o Jader Barbalho manteve o que afirmou na sexta-feira passada. O senador disse que jamais pediu ou autorizou qualquer partido ou pessoa a pedir dinheiro para decidir o voto dele. E desafiou o dono da JBS a aprovar que recebeu dinheiro do empresário por doação oficial ou não. O diretor estadual do PMDB disse que não tem um posicionamento sobre o assunto. Luiz Otávio Campos informou por telefone que nunca recebeu nenhum pagamento da empresa e que nunca recebeu nenhum dinheiro diretamente da JIF. Entramos em contato com a assessoria do ministro Helder Barbalho, mas até o momento não recebemos resposta. O escritório Bentes e Bentes Advogados Associados informou que não vai se posicionar sobre o assunto. A nossa produção não conseguiu contato com a empresa CB Consultoria Empresarial. Em outro trecho, o executivo Ricardo Saúl relata o pagamento de propina para os diretórios estaduais do Partido dos Trabalhadores, inclusive do Pará, no segundo turno da eleição de 2014. Nós recebemos do Edinho, que era o coordenador da campanha, tesoureiro da campanha, os pedidos para fazer os depósitos ou os pagamentos de propina para o Partido dos Trabalhadores e depois a compra dos partidos. Específico no Anerto 25, eu posso te falar que a gente fez uma doação não menor do que 140, 150 milhões para o PT. Só nessa eleição? Só na eleição de 2014, nós estamos falando. Foi destinada para Dilma, eu te falei, entre 40 e 60 milhões para a campanha, 50 para a coisa, e os outros 30 milhões foram distribuídos entre os diretórios estaduais também. Aí tem as estaduais, os diretórios estaduais, foi 7 milhões e meio, sendo 80 mil Ceará, 120 mil Alagoas, 120 mil Amazonas, 70 mil Amapá, 220 mil Ceará, 200 mil DF, 200 mil Espírito Santo, 120 mil Goiás, 180 mil Maranhão, 1 milhão Minas Gerais, 100 mil Mato Grosso do Sul, 150 mil Mato Grosso, 200 mil Pará, todos os pagamentos foram feitos em 17 de outubro de 2014, salvo um pagamento de 500 mil em 2 do 10 para o Acre. É isso? Isso. Nós solicitamos agora há pouco um posicionamento do diretório estadual do PT aqui no Pará, mas eles pediram um prazo até hoje à tarde para enviar uma resposta.